O que é o Conexão? A banda, as músicas e muito mais Já já aqui no Conexão 104, Luizinho e a banda Toma na Cara Então vamos iniciar o nosso programa de hoje aqui com Luizinho, os garotos aqui da banda Toma na Cara E eu vou iniciar pedindo que eles deem um alô aí para o público que está nos ouvindo Todos os ouvintes da 104 que estamos ouvindo aqui em Guaí e também em qualquer lugar do mundo Porque o programa está sendo transmitido online pelo site www.iguaimix.com Alô minha galera, todos os ouvintes da 104,9 Um beijo no coração, um abração Essa é a banda Toma na Cara, estamos juntos e misturados como sempre Obrigado mesmo pelo apoio de cada um de vocês Essa é a banda Toma na Cara, é o Noé Paulinho Com certeza Luizinho, a galera de Guaí, todo mundo aí conectado aqui Com 104,9 e essa banda que está vindo para revolucionar tudo Ah, que legal, beleza, beleza É isso aí viu Cacau, estamos juntos e misturados viu Ok, e lembrando que durante aqui o nosso programa nós não vamos ter só entrevista Vamos ter música também, a galera vai cantar aqui ao vivo para você que está em casa Então, fiquem ligado que tem muito mais aqui com o Luizinho e a galera aqui da banda Toma na Cara E vamos começar então aqui a nossa primeira pergunta A pergunta, claro, de todo mundo que está em casa quer saber por que vocês resolveram montar essa banda Por que vocês resolveram lançar esse novo trabalho aqui em Guaí, na nossa região, na Bahia de Morte Geral Bem, Cacau, boa tarde a todos os ouvintes, a você também, com certeza que está aqui presente com a gente É um prazer estar aqui novamente nessa FM maravilhosa A todo apoio de cada um, de todos os auditores aqui, que toca o nosso sucesso Bem, eu estava pensando em fazer um novo trabalho, né Como eu tomei a decisão de fazer um novo trabalho e fiz Está sendo bem aceito, já está tocando em todas as redes sociais Então a galera também já pedia, que dia sai o novo CD, que dia sai o novo CD e tal Aí eu falei, em breve eu vou fazer um CD novo e tal, banda nova Então eu decidi, tomei a decisão de fazer esse novo CD, né Que é a banda Toma na Cara, inclusive que está estourando aí músicas nossas, né O Roberto também, que é o nosso compositor, estourado Ele compôs várias músicas E aí eu fui observando, observando E caí na real, que daria para a gente fazer um CD inédito Então foi o que pensamos em fazer Foi um CD inédito e como está aí na praça A galera está aceitando, está gostando Então a gente está junto agora Bem, você já passou por várias bandas Eu gostaria que você citasse essas bandas Depois eu vou ter uma pergunta sobre isso Ok, olha Bem, como a galera já me conhece, né Eu já passei por Baculejo do Arrocha Que era a banda de Poções Era de Gilberto Produções Eu já passei pela banda, a banda Papamama Que é de Porto Seguro, né Pagoçamba da Bahia, que é lá de Pau Brasil Cicatriz de Amor Várias bandas eu já passei Aqui no momento eu não lembro o nome não Porque quando eu era mais jovem Eu lembrava mais Mas tenho certeza absoluta que já passei por várias bandas E hoje, graças a Deus, estou aqui na banda Toma na Cara É, porque são tantas bandas, né Que é difícil lembrar, tanto trabalho Verdade Verdade Bem, mas você também estava na banda Madeirada recentemente Inclusive eu tenho uma pergunta aqui Que o pessoal soube que ia fazer essa entrevista com você Me pediu que perguntasse Então vou fazer essa pergunta da galera A pessoa não quis se identificar Mas vou fazer a pergunta e depois uma minha A da galera é o seguinte Que você já saiu da banda uma vez E retornou para essa banda Madeirada novamente Então essa saída sua agora é definitiva Como é que é isso aí? Bem, essa saída minha agora é definitiva, né Que, como eu te falei, eu tomei a decisão de montar uma banda Para mim, né Essa banda agora é minha e de Gaspar Gaspar Produções, né Empresário de Mário Aguiar também Eu quero mandar abração para ele Certeza absoluta que ele está lá pegando no pesado É um cara que é lutador, é guerreiro, né Igual a gente Então eu agora tomei minha decisão Realmente eu não tenho interesse mais de voltar para Madeirada, não Bem, nesse caso você vai estar fazendo carreira solo Ou vai estar fazendo um trabalho com o grupo, com a banda E por que você saiu da banda Madeirada? E decidiu sair? Bem, como eu te falei Eu tomei a decisão através das músicas que começaram a aparecer, né Eu falei, bom, já que temos muitas músicas aqui Dá para a gente chegar e fazer um trabalho, né Então eu tomei a decisão E eu já sabia que se eu tomasse essa decisão também, né Ia ser eu mesmo que estava tomando essa decisão Eu sabia que eu não ia ser aceito também na banda Madeirada Então eu já fiz justamente por isso Porque eu também já estava tomando a decisão de sair E por falar em banda e nas músicas que você citou aí também Citou até o Roberto aí como compositor, né Eu percebi, ouvindo o CD de vocês, que as músicas são praticamente inéditas, né São composições de vocês Não seria, assim, muita pretensão vocês começarem já com o trabalho de vocês Porque às vezes as bandas gostam de gravar músicas que já estão estouradas Para depois mostrar o seu próprio trabalho Então não é muita responsabilidade para vocês estarem fazendo isso, não? Com certeza é muita responsabilidade E melhor ainda, porque nós fizemos um trabalho nosso E nós aqui, na verdade, nós temos 90% nosso Todas as músicas quase que estão no nosso mais novo CD São músicas próprias, né Porque a coisa mais difícil hoje é você tentar fazer um CD E ter tantas músicas, né, tantas músicas próprias Igual nós estamos tendo agora, né Nós sentamos eu, Eberton, Paulinho A galera toda para que nós possamos definir uma música Nós sentávamos Rapaz, essa daqui, será que dá certo? Eu observava, pegava o instrumento Começava a tocar e falei Rapaz, eu acho que dá Então aí a gente sentou, realmente pensamos Olha, nós temos tantas músicas nossas Aí eu falei, então vamos fazer o CD Era para a gente fazer o CD todo inédito Mas arranjamos umas quatro músicas de outras bandas aí E fizemos também, colocamos lá Tive uma parceria com um parceiro meu Da banda Dona Help, que é Thiago Doidão Ele também mandou duas músicas dele para mim gravar Porque ele disse que gostava muito de curtir As músicas que eu gravava Então eu pedi para ele E ele colocou a gente ali para poder dar essa força Eu perguntei porque geralmente as bandas hoje Preferem gravar músicas que já estão sendo tocadas Executadas na rádio Então isso aí diferencia um pouco o trabalho de vocês Porque vocês estão chegando com um trabalho realmente diferente Um trabalho que é próprio, não tem imitação Isso, nós tentamos fazer tudo diferente Porque hoje no mundo da música Na rocha hoje, tudo que se refere à rocha Está sendo quase tudo igual Nós tentamos modificar alguma coisa Que na verdade a galera ainda continua falando É a mesma coisa de fulano de tal, de beltano Eu falei, não cara, está totalmente diferente Mas eu tenho certeza absoluta que vai dar certo A galera apoiou E quando eles apoiam é sinal que o negócio vai estar bom Bem, você falou da rocha e depois a gente vai falar sobre isso Sobre o ritmo de vocês, o estilo de vocês Agora eu gostaria que vocês cantassem um pouco aí Eu acho que vocês prepararam alguma coisa Vamos lá Eu não preparei nada Eu estou aqui só na mebrada Na base do improviso, mas tudo bem Quem sabe faz ao vivo Com certeza, vamos lá Quando a noite chega A saudade aumenta Eu fico na espera de te ver chegar O coração aperta É uma prova concreta Que esse é o momento da gente se amar Vamos sorrir, descansando aí, vai, vai Pra quem tá fugindo, se já me escolheu Vamos fugir daqui, só você e eu Eu quero ouvir você dizer Quem ainda me ama Corre pros meus braços Pra dizer que ainda me ama Vem fazer amor comigo Na minha cama Corre pros meus braços Pra dizer que ainda me ama Vem fazer amor comigo Na minha cama Essa é o sucesso Com certeza, eu acho que deu pra ver aí Que realmente vocês tem tudo pra estourar aí Porque realmente o trabalho é bom Só com essa aí eu tenho que ter uma ideia Acho que quem tá em casa Eu também estou aqui Fazendo a entrevista com vocês Também já percebi que o trabalho realmente é bom Então eu gostaria que Vocês também Falassem um pouco aí Sobre as músicas O processo de criação Como é que é aí E como é que funciona isso Como é que vocês Criaram essas músicas Às vezes as músicas Têm alguma inspiração Alguma garota Alguma coisa que bateu assim E de repente fez com que O cara escrevesse essa música Conta aí um pouco da história Dessas músicas da FCD E depois vocês vão cantar mais algumas aí pra gente Sabe só, essa música na verdade é de um parceiro nosso Que é do Alex Da banda Som da Galera Também tá fazendo um CD solo Na verdade né Então Essa música eu acho que ele fez baseado A alguém que ele amou Antigamente Eu tô falando disso Se caso a mulher dele Batendo ele em casa Eu não tô Eu não tenho nada a ver com isso Tá bom Eu tô falando porque No dia que ele chegou lá Ele cara Eu me inspirei nessa música aqui E aí colocou a letra lá Luizinho canta essa música aí Vixe Pra ver se fica legal Porque Eu não tô querendo cantar ela não Eu não gostei muito Eu falei Deixa eu ver Aí nós pegamos o violão E começamos a Observar a música E vimos que a letra é linda Com certeza Muito bonita Então Então não é o seguinte Que a gente pegamos assim Com a parceria Que essa galera massa Tem com a gente Pedimos pra ele Se nós podíamos gravar a música dele Ele falou Pode gravar Nós pegamos essa E gravamos essa música aí Mas é muito bom Viu Vem Eu gostaria que vocês falassem Sobre os componentes da banda Acabou de chegar mais um aqui O estúdio tá assim Cheio de gente Cheio de gente A banda Completamente Praticamente Vim Na verdade eu quero Eles podem mandar um alô Pra galera Não goste Porque músico meu Tem que trabalhar desse jeito Né Como essa Paulinho dá um alusão Aí pra essa galera Que é Paulinho Cintura É o apelido Tá bom Agora Vai pegar Vai pegar Paulinho dá um alusão Pra essa galera De Iguaí Certo Primeiramente Agradecer a 104.9 Por essa oportunidade E mandar um alô Pra essa galera massa De Iguaí Que tá curtindo nosso trabalho Estão aí juntos Na pegada Toma na cara Receba que é sucesso Massa 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 Roberto 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 é um compositor Manda um alusão Pra galera Roberto Obrigado A 104.9 Alô galera massa Ouvinte Aquele abraço Da banda Toma na cara Sucesso Em breve também Cê de novo Música nova Estourado É Estourado É É Alô galera Ouvinte Da 104.9 É O Everton Saxofonista Da banda Toma na cara Tamo junto E misturado É isso Tá certo Tá certo Tem uma aqui Que tá com medo De falar Mas não tem nada Não Tem cacau Não tem problema Não Mas tem tudo Que a galera Saber Com certeza Erasmo Na percussão Que o cara Arrebenta Pra ver Com certeza Tá um bichu Que misturado Antes é uma pegada Viu Aí é um talento Freconce Desde guri Já fazendo Trabalho Imagina Agora Que depois De tantos anos Experiência Como é Que o garoto Está Arrebentando Bem E eu Gostaria de saber Sobre shows Porque de repente Vocês lançaram O CD Já estão até pensando Em um CD novo Nossa Não Você até tinha falado Comigo Em off Fora aqui Do programa Que vocês estão Com muita música Inclusive Daria até Para lançar O CD E o Roberto Falou agora Sobre isso Mas em relação Então achamos Como é Que está aí A agenda De vocês Já tem Alguma coisa Programada Como é Que vai ficar Em relação A isso Olha Já temos Umas cinco Festas Já programadas Só que é o seguinte Questão de agenda Fica com Gaspar Produções Que é o meu novo Parceiro Que está comigo Então é o seguinte O que aconteceu Eu Pedi para ele Para que nós Possamos Passar a agenda Para a galera Ele disse ainda não Porque está em negócio Então A gente deixa em off Essa parte De onde vai ser E quando vai ser Mas tenho certeza Que vai ser logo Certeza absoluta Pode acreditar E aqui em Guaílo Não tem uma previsão De vocês Virem a tocar Aqui na cidade Porque fazer estreia Aqui no nosso município Acho que isso é Muito bom Para a gente também Seria maravilhoso E vai ser muito bom Claro que sim Eu acho que sim Cacau É como eu estou te falando Eu estou esperando Só o meu parceiro Resolver essas coisinhas Esses detalhes Que é para a gente Pôr realmente na rua A realidade Porque não adianta Eu falar que vou E depois Se não acontecer Eu ficarei como mentiroso Então não quero assim Eu quero que o parceiro Lá resolve as coisas Lá numa boa Eu estou tranquilo Dentro de casa esperando Porque eu sei que Com a fé em Deus Vai dar tudo certo Então mostra mais música Para a galera que está em casa Vamos lá Olha só Vamos colocar aquela Você lembra de Maria Vanúbia Que foi um pipoco da novela Vamos lá Dá um som maior aí pra mim Eu, Moizinho Eu não sou bagunça Preste atenção Maria Vanúbia Quebra com a bunda Quebra com a bunda Quebra com a bunda Quebra que quebra 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 com a bunda Quebra com a bunda Quebra que quebra Quebra com a bunda Quebra com a bunda Quebra que quebra Tebra Ou pra ficar gostoso Pra você dançar Agora a Isabela Vai ticar no tacanhar Ticaram, ticaram, ticaram Ticaram, ticaram Eu quero Eu vou se quebrar Ticaram, 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 ticaram Ticaram, ticaram, ticaram Ticaram, ticaram, ticaram Quebra no sinal Mariana e Juliana já cansou Todo mundo quebrou Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar Pode quebrar, pode quebrar Pode quebrar, pode quebrar Agora É isso aí, Gatão É isso aí, Gatão Toma na cara Como eu disse, quem sabe faz ao vivo, né? E nós estamos aqui ao vivo E eu lembrei que eu tinha falado sobre o estilo Da banda, né? Muitas pessoas têm também Perguntado, é a rocha, é pagode É o que mesmo isso aí que vocês estão fazendo Qual a proposta de vocês Em relação a esse trabalho? Bem, esse esquema de A rocha, é pagode, é como eu te falei É um esquema diferente Que na verdade nós temos uma pegada que Realmente ela segue A linha do pagode, né? Porque a galera curte muito O pagodão, né? E hoje sim está curtindo a rocha Então, no caso, seria o arrocha pagode Só que um pouco diferente, né? Um pouquinho de rap Aquela onda cantando mesmo no rap e tal Entendeu? Então, é o seguinte Aquela lambada que nós colocamos também Para modificar No nosso repertório nós colocamos Umas pisadinhas Que é aquela Aquela esqueminha Tipo um folozinho e tal Mas é uma pisadinha bem legal mesmo Para a galera sacudir Então, o esquema é esse É o arrocha pagode Não tem jeito Então, vemos como saiu disso aí no momento Tudo é permitido, né? Um pouquinho de tudo Um pouquinho de tudo Outra coisa que eu gostaria de saber também Em relação a esse novo trabalho, né Luizinho? De repente você deixar Uma banda que você já vinha aí Fazendo trabalho no tempo E quase todo mundo aqui Fazia parte, né? Dessa banda Vocês estão acreditando nesse trabalho? Como é que está assim A cabeça de vocês nesse momento Em relação a isso? Bem, olha Eu estou muito feliz Porque Quando nós entramos Fazendo esse novo trabalho Eu tive a ajuda De muitos parceiros, né? Que com certeza Viu E estão observando Até agora Que o que eu estou fazendo É Porque eu estou pensando No meu futuro, certo? Não só eu Como de todos os músicos Que estão comigo, né? Estão me dando essa força também É Então eu pensei No meu futuro Então eu falei Eu vou montar uma banda Vou estudar primeiro Para mim ver se tem como E para ver E apostar Então é o que eu estou apostando As redes sociais Como eu te falei Estão sendo As que mais estão divulgando O tempo todo É 24 horas Por dia Divulgação É Vários Vários É Sites Que estão divulgando a gente Poções Mania Portal da Rocha É A Seba News, né? É Iguaí Mix, né? A FM maravilhosa aqui Que é essa FM 104,9 A Enfim Todos estão ali Naquele mesmo intuito De nos ajudar Então eu achei que É um pouco difícil Você começar uma carreira E fazer nome Com um nome desconhecido Certo? Com um nome Só você conhece Mas eu tenho certeza Que a partir de agora A galera vai passar a conhecer Bem melhor Esse nome Que é essa banda Toma na Cara Que já chegou aí Com um CD novo Muita música nova E como você falou Nesse instante O Roberto também Já programou Mais algumas músicas Nós já estamos Preparando mais um CD Realmente Nós já estamos Preparando mais um Ao vivo Agora nós vamos gravar Ao vivo Né? Então nós já estamos Já está pronto Só falta agora A gente fazer a programação Preparar tudo Porque já tem Muita música já Para a galera Novamente E as músicas são boas São de boas intenções Tudo legal Cacau E complementando aqui O que o Luizinho falou Sobre a questão de divulgação Como o outro colocado No nosso CD No Acervo News Só ontem mesmo O cara colocou Foi em torno de 11 horas Por aí Da noite E como fomos a sessão Hoje já temos Praticamente quase 2 mil Da noite Em menos de 24 horas Então eu acredito Que isso seja O sucesso do CD Que a galera está curtindo mesmo Verdade É Com certeza Então Também Vocês estão no palco Em Pedrez Com certeza No palco do Pedrez Várias visualizações Estou na reação No Youtube Então Que é só divulgação Mas estamos investindo bastante Porque sabemos que Através da divulgação Todo mundo vai continuar Nesse trabalho E como é que está A aceitação do público Em relação às músicas Nós sabemos que Esse tipo de música Assim Quando é lançada Geralmente todo mundo Espera Tocando Esses paredões Aí Como é que está A aceitação do público Da Viguaí Lá de fora Também Que vocês também Têm contatos Com muita gente Lá fora Como é que as pessoas Estão reagindo E aceitando O trabalho de vocês Eu No domingo No sábado Nós fomos em Bicuí Quando chegamos lá O CD já estava tocando E teve E a galera Não tirava do carro Não tirava do som De importância alguma Quando foi no domingo Teve uma competição De som automotivo Em Itaiá Eu estive lá Para presenciar Quando cheguei lá Novamente A galera estava Tocando o meu CD Eu fiquei todo arrepiado Assim Eu me senti Bem De saber Que a galera Está baixando o CD E que a galera Está pegando o CD Porque está gostando Entendeu E estão tocando Graças a Deus É isso que eu estou Empolgado Acreditando Nesse trabalho Bom Que nós fizemos Bem Eu gostaria Que vocês também Comentassem Sobre o troçamento De vocês De qualquer forma Vocês já se conhecem Há um tempo Como é que está O troçamento da banda Como é que está Isso aí entre vocês Está tudo ok Está um trabalho Que está havendo realmente Uma conexão Uma ligação Entre o grupo Como é que fica isso Bem Nós começamos Amanhã É um grande dia De começarmos Os ensaios Porque nós temos Que ensaiar Que já tem festa Próxima para fazer Então nós vamos Amanhã começar O nosso ensaio E aí Nós vamos entrosar Muito mais Porque hoje O entrosamento De banda De grupo Qualquer coisa Só depois do ensaio Mesmo Entendeu Nós fizemos o CD Até agora Nós não ensaiamos Mas Tenho certeza Que cada um aqui Sabe o que vai fazer Na hora Do evento Eu vou voltar Aqui a pergunta Que eu fiz no início Porque você falou De ensaio De show E eu estou notando Que vocês Primeiro lançaram o CD Já está sendo tocado E ainda vão fazer shows Quer dizer E a coisa já está Começando a acontecer Então o que nós percebemos Geralmente É que o pessoal faz shows Para depois lançar o CD No caso De vocês já lançaram Com o CD As músicas E nenhum show Vocês fizeram ainda Então vão começar a fazer Vamos começar a fazer Realmente Nós lançamos o CD Não pensamos em nada Porque na verdade Se nós pensássemos Em shows Logo Nós lançamos hoje Amanhã Nós temos que ter Uma festa Não Nós lançamos primeiro Já está aí Já tem uns Vinte e poucos dias De gravar o CD Então já começaram A aparecer festas Né Quem realmente sabe isso É o Gaspar Que estava ontem Anteontem E ontem Nós estávamos na internet Resolvendo essa questão De shows Né Porque a galera Já se interessou Gostou muito do trabalho Então essa é a questão Nós ainda vamos tocar Beleza Então nós vamos Deixar que vocês Encerrem aí Colocando mais algumas coisas Algo que ache necessário Pra gente terminar O nosso programa de hoje Deixa os microfones Na disposição de vocês Pra que dê uma boa Ou faça alguma colocação Aí acrescente alguma coisa Caso vocês achem necessário Aliás Antes disso Nós vamos fazer Mais um som Né Muito bem lembrado Isso Vamos lá Ó Obra prima Obra prima Essa música é do nosso parceiro Everton E a galera está gostando Está curtindo muito Vamos lá Dá o tom para a companhia Dá Essa é a pegada Pra mudar Pra ficar diferente Todo mundo Dá palminha na mão Vambora Que por aí vem Você é a obra prima Que deixeu comigo Eu pedido a você Meu coração Você sabe que eu te quero assim Se quero ser você Você também a mim Eu só quero te saibar Que o amor Não vai ser fim Você é a obra prima Que deixeu comigo Eu dedico a você meu coração antes Você sabe como que eu te quero assim Se quero ser loucão você também é a mim Eu só quero te saibar Que o nosso amor não vai ter fim Ok, felizmente o programa não tem fim, né? O amor não vai ter fim Mas o nosso programa está chegando ao final E eu gostaria, como eu falei, que vocês Dessam a noite para a galera finalizando nosso programa Vamos acrescentar mais alguma coisa Caso vocês achem necessário Então os microfones estão à disposição de vocês Para encerrar o nosso programa Conexão 104 de hoje Bem, eu quero agradecer a Deus primeiramente Por estarmos aqui Mais uma vez Quero agradecer a todos os organizadores Dessa FM maravilhosa A todos os locutores Tá certo? Eu quero mandar um abração também para a DJ Bismarck Que está aí na Correira junto com a gente Eu quero mandar um abraço especial Assim, enfim, para toda essa galera massa de Iguaí Que me apoia Que me dá sempre aquela força Porque Como nós temos que Que falar Deus primeiramente, né? Segundo as pessoas que nos acolhem Sempre Que está sempre nos acolhendo aqui E isso é bom demais Eu quero mandar uma oração também especial A minha família maravilhosa Que está sempre lá dentro de casa Falando Que Deus abençoe o teu